Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala. Aqui à direita a porta de entrada e o acesso à cozinha e área de serviço. E aqui à esquerda vamos conhecer os quartos e o banheiro. Aqui já com o armário, cama de solteiro. As vistas são todas essas daqui. O segundo quarto. Banheiro. E agora aqui voltando para a sala, bem aqui na entrada do apartamento, a cozinha e a área de serviço. Ali tem um ponto de água exclusivo para lavar roupas. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quintana. Muito obrigada.